Música Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Nesta segunda-feira nuvens bastante carregadas vão se formar sobre a região sul do país Tem alerta para chuva forte desde cedo entre o norte e oeste do estado do Paraná Inclusive na região de Londrina A chuva vem em forma de pancadas a partir da tarde E tem risco para chuva forte em praticamente todas as outras áreas da região sul do país A única exceção é a região de Florianópolis e o litoral do estado do Paraná Que devem ter um dia de sol entre nuvens sem chance de chuva O alerta vai para a região do extremo sul do Rio Grande do Sul E a campanha gaúcha que podem ter tempestades que podem vir em forma de granizo A partir do fim da tarde, início da noite desta segunda-feira Em Porto Alegre a temperatura mínima prevista é de 19, a máxima chega aos 33 graus Em Floripa a mínima de 20 e máxima de 28 graus Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Passa, venda e diretriz Assis para você Assis para você